Música 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 Vem com nós, vem com nós Música Música Avisa as mina do loja e do mana que eu tô na cidade Avisa as mina do furdão que eu tô na cidade Avisa o povo do baile da Santiago Quem tá muito feliz e não te ora pra cortar pra casa Eu tô mexendo com o gigante Eu tô mexendo com o meu Santana, meu Santana é bravo Eu tô mexendo com o meu Santana, meu Santana é bravo Eu tô mexendo com o meu Santana, meu Santana é bravo Eu tô mexendo com o gigante, meu Santana é bravo Eu tô mexendo com o meu Santana, meu Santana é bravo Eu tô mexendo com o meu Santana, meu Santana é bravo Oh, 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 oh Oh, oh, oh